Do meio da multidão uma pessoa registra o evento A rua lotada fica intransitável O funk é a trilha sonora dos participantes Bate conto nessa buscinha É o DJ Itavinho, valeu Hoje vai ter baile funk E com certeza eu vou Eu vou atrás das princesinhas louco pra fazer amor Aquelas que é safada e não esconde da tropa Que fuma naquele skunk pra sentar na minha piroca Hoje vai ter baile funk E com certeza eu vou Eu vou atrás das princesinhas louco pra fazer amor Aquelas que é safada e não esconde da tropa Que fuma naquele skunk pra sentar na minha piroca Então joga, então joga, então joga, então joga, então joga, então joga Joga o popô na piroca Então joga, então joga, então joga, então joga, então joga, então joga Empina a bunda na meia Já vou popô na piroca Então joga, então joga, então joga Empina a bunda na meia Empina a bunda na meia Transcrição e Legendas Pedro Negri